Olá, meus amigos da TV Câmara. Hoje nós estamos aqui na presidência da Câmara para fazer um bate-papo. Aqui nós temos o vereador Salvador Soares, o vereador Paulo Miranda e o nosso convidado Marcelo Núncio para tratarmos do assunto calçada segura na cidade de Taubaté. O que nós podemos fazer para melhorar a questão das calçadas da cidade em benefício da população taubatiana. Então nós temos aqui o Salvador Soares, nosso companheiro de câmara oficial, o vereador Paulo Miranda e o nosso convidado Marcelo Núncio, onde nós vamos de uma forma descontraída falar sobre a questão da calçada aqui na cidade de Taubaté. Então eu quero cumprimentar o vereador Salvador Soares para dar início a esse bate-papo. Como vai, Digão? Um prazer estar aqui direto da presidência com o Digão, com o vereador Paulo Miranda, com o Marcelo Núncio e discutimos um assunto, um assunto esse que aflige toda a população. Digão, parabéns pelo programa, parabéns Marcelo por estar participando e para nós é uma honra estarmos aqui, junto aqui debatendo um tema tão importante que aflige toda a nossa população taubatiana. Obrigado nosso amigo Paulo Miranda pela presença, dê o seu recado também, Paulo. Presidente, agradeço pelo convite aí, cumprimentar o Marcelo Núncio, Salvador Soares e o próprio presidente e dizer que eu acho que é por aí, é um início, é uma inovação e a câmara municipal mais uma vez aí liderando e tenho certeza que esse programa vai ser de muita audiência, o qual um assunto que interessa a todos. Obrigado viu Marcelo Núncio pela presença, munícipe lutador sobre a questão da calçada segura aqui na cidade de Itaubaté, muito obrigado pela sua presença aqui também. Ah, Digão, eu gostaria de agradecer a você, aos vereadores Salvador, Paulo Miranda, todos os que se compuseram para podermos estar aqui agora, deixando nossos afazeres para poder bater um papo e esclarecer alguns pontos dos quais as pessoas comuns não fazem ideia do que é ter calçada segura. Então, como é um problema que já nós daqui na câmara já debatemos há muito tempo, desde o ano passado, aqui para nós ficou um pouco mais aberto a discussão que a gente quer chegar no eleitor, na pessoa que está nos vendo aqui agora, na pessoa que olha a internet e quer saber o porquê que nós temos que ter as calçadas com tantos buracos, desníveis, mudança de altura, quando em outras cidades isso já foi feito e já foi praticamente resolvido, equacionado com calçadas, que além de respeitarem o meio ambiente, porque absorvem a água, não fazendo com que a água toda faça o impacto nas zonas baixas da cidade, porque todas correm para a galeria de água polviel e daí vão impactar aonde é mais baixo e fará com que nós preservemos um pouco dessa água que cai para quem sabe no futuro, não sabemos ainda o que vai acontecer com essa falta d'água, que possa carregar um pouco dessa água para o nosso lençol freático, que sirva para podermos usarmos daqui no futuro, daqui 20, 30 anos, eu não sei. O que nós não podemos é fazer com que o nosso solo seja impermeabilizado e que nós passemos tantos perigos andando por nossas calçadas. Você que nos ouve, é um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme estar falando com você e querendo que você entendendo um pouco, nos ajude com a questão da calçada segura. Muito obrigado, vamos continuar aqui com o vereador Tigão, vai fazer perguntas, vamos ver o que nós podemos ajudar aqui nessa discussão. É um assunto muito bacana, acho que a Câmara Municipal, os vereadores já fizeram a sua parte dentro do orçamento público, acho que é inovador isso na cidade de Itabaté, dentro do orçamento nós já temos uma previsão orçamentária de 2 milhões de reais, autorizando a Prefeitura Municipal de Itabaté a assumir essa responsabilidade e arrumar as calçadas no centro da cidade. Nós sabemos que os bairros passam pelo mesmo problema, mas acho que o início tem que acontecer e nada mais justo do que acontecer no centro da cidade, onde o turista vem para a cidade, onde as pessoas transitam mais na cidade, vem pagar suas contas, vem frequentar o centro da cidade, então seria o pontapé inicial da sua discussão. Vou passar a palavra para o Salvador Soares para a gente poder começar esse bate-papo aqui, Paulo, porque eu acho que essa ideia surgiu através do Marcelo Nunes, que é um defensor dessa questão da calçada de segurança de Itabaté e nós, Câmara Municipal, representando a população, abraçando essa causa. Então, está na hora da gente começar a enfrentar esse problema de frente. Então, o nosso papel de fazer isso valer dentro do orçamento, já tem a previsão orçamentária. Então, por onde começar? Então, é esse o bate-papo que nós vamos fazer. E é dentro disso, digamos, justamente dentro disso, Marcelo, que nós, Paulo, dentro desse debate que nós estamos fazendo aí, de qual cidade que nós queremos, e nós precisamos pensar a cidade do futuro, né? Taubaté, recentemente, aí vai completar 400 anos, daqui a 30 anos, e aí criamos aqui uma comissão que está discutindo qual cidade que nós queremos, e dentro disso, pensar principalmente a questão da mobilidade urbana, que nós entendemos que deve-se começar pelo marco zero, pelo centro da cidade, onde você começa a definir o modelo de cidade que você quer para o futuro. E pensando assim, digamos, dentro dessa comissão, Marcelo, Paulo, nós estamos fazendo esse debate e dizer o seguinte, qual que é o modelo, qual que é o tamanho? Porque o passeio público e a calçada, ela tem que ser um passeio para a pessoa que vai no mercado, vai no centro da cidade, ela vai fazer compras. E ele tem que ser um passeio público onde tem acessibilidade. Salvador, Salvador, essa questão, nós já temos ela equacionada na norma da ABNT. Isso. Então, nós não temos que nos preocupar em cuidar, em gerir, em dar vazão ao que precisava, precisava só estar adequado à norma da ABNT. Isso é o suficiente. entendeu? Ah, não, mas é pouco, é muito, é um metro, é um metro e vinte. O que é a ABNT hoje vai ser uma ABNT daqui a 30 anos também. Então, o que nós precisamos hoje é remodelar essas calçadas que, por tanto uso e por tanto tempo de instalação, já deram sua vida útil. Está na hora de trocar. Viu, Marcelo? Mas cortando até a sua palavra, eu entendo o seguinte, Taubaté passa por um problema que, até por ser construído há muitos anos, mais de 350 anos, a cidade de Taubaté tem, os passeios públicos não foram respeitados e planejados conforme as normas da ABNT. Então, nós temos esse grande desafio também, porque nós temos hoje calçados estreitos no centro da cidade, que é um grande problema, colocação de postes em locais onde a população tem que trafegar na rua. Então, todos esses problemas hoje que nós não estamos aqui hábitos a tentar. A Câmara Municipal está aqui para tentar auxiliar o Poder Executivo nesse sentido. O que nós temos que pensar é que hoje a calçada, ela traz um desconforto para o comerciante, ela traz um prejuízo para o comerciante, porque muitas pessoas já se acedentaram na frente de estabelecimentos comerciais, às vezes sofrendo um acidente até um pouco mais grave. Eu conheço pessoas que já bateram de rosto no chão por causa no buraco da calçada. E vou falar para você o seguinte, o problema é que a pessoa que se veja prejudicada, perdeu o trabalho, ficou 15 dias sem poder trabalhar, vai processar o comerciante. O comerciante processado vai procurar um advogado e esse advogado vai dizer para ele, é passeio público, o passeio público é por conta da prefeitura. Não, mas era você que tinha que manter, era eu que tinha que manter. Essa questão faz com que quem se machucou, continue machucado sem indenização, sem nada de direito e quem deixou de fazer não seja responsabilizado por nada. Quer seja o comerciante que nós entendemos que não é, por ser passeio público, que é a prefeitura, que é quem recebe IPTU e altos impostos e que cuida tanto da rua que poderia muito bem cuidar da calçada. É espaço público do mesmo jeito. Mas é justamente isso, Marcelo, que acho que o intuito do nosso debate, a discussão e fazer com que quem está nos assistindo também participe dessa ideia é dizer o seguinte, nós temos que começar pacto, pacto de responsabilidade compartilhada. O que nós estamos falando? Nós estamos falando que todos na sociedade têm essa responsabilidade de gerir junto. E aí o poder público municipal, Paulo, tem a responsabilidade justamente disso, de você falar o seguinte, qual que é o pacto, qual que é o acordo, qual que é o cronograma que nós vamos existir entre nós para que nós possamos, dentro de um prazo determinado, esses padrões da BMT, como você sugere, eles sejam cumpridos. Então, eu acho que é importante esse debate justamente para isso, porque nós precisamos começar a criar a metodologia de dizer o seguinte, quando que nós começamos a aplicar isso que já existe? O modelo já existe, porém é o seguinte, esse pacto tem que ser entre nós, poder legislativo, poder executivo e a sociedade. Mas aí, vereador Salvador, aí vai o poder legislativo cobrar, o poder executivo que faça o que está no orçamento, que é a que o pé calçada segura com 2 milhões de reais, que está lá destinado por vários vereadores que deram uma cota por entenderem o problema da calçada, contribuíram com esse projeto, fizeram sua contribuição de cota que poderiam ter destinado a outros fins para a calçada segura. Agora, nós precisamos que a visão da sociedade, que é a mais prejudicada, que é a mais beneficiada com a mudança do conceito de calçada, venha a somar-se a nós aqui na Câmara, para podermos, de alguma maneira, mostrar à nossa Prefeitura a importância de termos calçadas mais decentes. E quero dizer mais, quem for a São José vai achar lindo, quem for a Ubatuba vai andar em Ubatuba quase inteiro com esse tipo de bloquete intertravado. São Sebastião já não tem mais nem fio nos postes. Então, quer dizer, não se trata de uma coisa assim, de boniteza, de... não. São importâncias das quais as outras cidades já tiveram e já fizeram isso. Verdade. Valeu, Marcelo. A questão da calçada, acho que o primeiro desafio é encontrar alguma ferramenta. Onde vai começar o marco zero disso? Que é a praça do Epaminondes. Eu acho que tem que ser na praça do Epaminondes. Até pela questão da quantidade de pessoas que circulam ali diariamente e usam o centro da cidade como referência... Vereador, vamos enfrentar um problema muito sério com relação ao meio ambiente. Exatamente. A quantidade de árvores que tem em calçada, com a raiz para fora, que os pedidos são enormes, não só para esse vereador, mas como, eu acho, para os 19. Exatamente. Para poder corrigir tudo isso aí. E tem que ter um plano, um plano de ação para que plante as árvores no lugar adequado, no lugar certo. Tem que ter? Tem que ter. Isso. Isso que o Vossa Excelência está falando, realmente tem acontecido na cidade. Hoje a gente está vendo mais de 18 mil mudas de árvores plantadas, como eu tive essa semana no meio ambiente e o secretário falou. Falou, digamos, a gente já está plantando mais ou menos 18 mil a 19 mil mudas de árvores. E uma coisa que o Vossa Excelência está acabando de falar. Vários locais, Marcelo, estão sendo colocados em locais errados. Errados. A gente está percebendo isso. Embaixo da fiação elétrica. Embaixo de fiação, embaixo de luz. Canteiro central, embaixo da rede de energia. Acontece o que está acontecendo ali no bairro do Flamboiã, Paulo. Não sei se você já passou lá. Já, já. O Salvador, com certeza, já passou também. A rede de alta tensão passando e a árvore rachada praticamente no meio. Então, fica aquela coisa feia, uma fenda tirando da rede de alta tensão e parece que a árvore vai cair a qualquer momento. Qualquer chuva vai derrubar ela. E além de tudo... E eu vou levantar uma outra polêmica, vereador. Esse programa veio a calhar e se hoje vocês forem dar um passeio lá na comunidade da Estíba, o que a Sabesp está fazendo com todas as calçadas daquela região? Passa, destrói e larga meia boca. Então, é um assunto... Obrigado, vereador. Agora, nesse caso da Sabesp, por exemplo, os reparos que são feitos, ou as ligações de água que são feitas hoje nessas calçadas muito antigas, o que acontece? Eles não têm a preocupação de depois cavar, de remodelar aquele buraco. Eles simplesmente vão colocar massa em cima do que tiraram e deixar. Vai causar relevos excessivos, onde pode cair as pessoas e vai tornar o material colocado muito frágil, porque ele não tem a mesma base do que o que anteriormente era colocado. Então, tudo isso acaba gerando desfavorecimento para o cidadão que usa para se locomover para padaria, para açougue... E outra coisa, a gente está com um projeto aqui na Câmara Municipal do CAF, que é um projeto grande, 60 milhões de dólares de investimento que pode ser financiado, mais 60 milhões de contrapartida. Uma das questões que nós temos que tentar verificar dentro desse projeto é se essas ruas e calçadas já estão contempladas com essa questão do piso intertravado. Como vai ser a colocação da nova calçada, dessas avenidas? Qual o modelo de calçada? Isso dá para que a gente possa colocar uma emenda da Câmara Municipal, de todos os vereadores assinados, assinando isso aí, para que a gente possa contemplar essas novas malhas viárias já dentro do modelo ambientalmente correto. Que a população vai poder andar com seu carrinho de bebê, que o idoso vai poder andar ali com segurança, sem colocação de postos em locais errados. Hoje a gente tem visto, Paulo, o que está acontecendo na cidade da Uaté, além do problema da cidade ser antiga, além do problema das calçadas ser estreita e às vezes em padrões totalmente que não estão dentro das normas da BNT, o que acontece também é a colocação desses postos do COE. Por um lado, a prefeitura tem ajudado na questão da segurança, tem ajudado bastante nisso. Mas por outro lado, tem prejudicado o cidadão na colocação desses postos nas bases, criando novos obstáculos, principalmente na área central da cidade. Então, são questões que a gente tem que debater aqui e acho que é importante esse debate. Antes disso, Marcelo, vou pedir uma licença para que a gente possa interromper o programa agora e voltar para o próximo bloco novamente.